Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou? Assim como eu faço e todos os gerentes profissionais? Clique hoje mesmo no primeiro link da descrição e descubra o método rápido e simples. Então fala galera do meu canal, eu me chamo Matheus Lúcio e seja bem vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, mais um passo a passo, tutorial de como pintar pele branca. Se gostar, deixa o seu like. Lembrando que o vídeo de hoje também é uma colabe com meus parceiros. Vou deixar aqui na descrição o link do canal de cada um. Passa lá, se inscreve no canal dele, deixa o like, comenta. E também queria pedir para compartilhar esse vídeo. Estamos quase chegando a 5 mil inscritos, bem pertinho, com a ajuda de vocês. Como vocês vão alcançar essa meta? Valeu, tamo junto, fiquem com o vídeo. Então galera, irei usar primeiro o lápis marrom, como vocês podem ver, para fazer a sombra. É o marrom escuro. E eu estou forçando um pouquinho, porque como só é apenas 3 cores, então a gente só vai ter o marrom para fazer a sombra, para deixar a sombra mais diferente. Então pode apertar o marrom, usar uma força média, mediana. Não força demais também, apenas para dar um efeito de sombra mesmo. E o movimento que você sempre vai fazer, para deixar a pintura bem homogênea. Fazer movimentos circulares, isso é bem importante. Para, na hora de botar as outras cores por cima, você ter um resultado bem homogêneo. Aquela pintura bem lisa. Eu estou fazendo aí, onde tem, onde tiver sombra, você vai passar o marrom escuro. Usando uma força, uma pressão média, na sua mão. Tem que forçar muito o lápis, mas também sem ser muito de leve. Aí embaixo, do mesmo jeito, como vocês podem ver. E como aí no pescoço, a sombra é mais forte, principalmente nessa parte de baixo, você já vai passar uma camada apertando bem mais. E ela dá uma força maior nessa parte de baixo do pescoço. Assim como eu estou fazendo. Então, isso é para fazer a pele branca. E iremos usar apenas 3 cores. Agora irei pegar o rosa chiclete. E como eu disse, irei também apertar, usar uma pressão média. Onde eu passei o marrom escuro. Já para ir definindo as sombras. Como vocês podem ver. Então, está aí. Onde tiver sombra, vou passando por cima. De leve, né? Tem que forçar demais, porque irei passar o rosa chiclete. Mas, de uma maneira que dei para misturar as duas cores. Então, é só ter calma, paciência. E você vai conseguir também. E usando o mesmo movimento, né? O movimento circular. Sempre fazendo aquele movimento de bolinhas. Como você está fazendo bolinhas. Como o vídeo está um pouco acelerado. Para não ficar muito grande. Não dá para ver muito bem. Mas, eu estou sempre fazendo esse movimento. Circular. Entre o desenho. A gente deixa a pele bem homogênea. E agora, eu apontei bastante o lápis. Porque a gente vai passar onde não tem sombra. Esse rosa chiclete. Bem de leve. Como vocês podem ver, eu estou pegando até um lápis bem longe mesmo. Já para fazer bem de leve. Onde não tem essa sombra. Onde é a pele normal, sem a sombra. E fazendo o mesmo movimento. Movimentos circulares. Bem calmo. Com paciência. E usando a mesma pressão. A mesma força. Bem de leve. Para que não fique diferente. Então, você vai passar por todo o desenho. E, para finalizar. Quando a gente fazer isso. A gente vai usar o rosa chiclete. Então, é importante que, principalmente nessa parte. Onde você passa bem de leve. O lápis seja bem apontado. É bem importante para ficar bem homogêneo. Na parte onde você aperta mais nas sombras. Não é tão necessária. Então, como vocês podem ver. A ponta está bem apontada. E, para ser primeiro. Na pele. Normal. Sem a sombra. O roda. O roda claro. Né. Já para finalizar essa parte da pele. E, depois. Passei. Já forçando mais o lápis. Por toda a sombra. E, para finalizar a pele. Então, se você gostou dessas dicas. Compartilhe o canal aí. Com seus amigos. Vá lá também agora no vídeo dos meus amigos. E, também. Pintar o olho. Para deixar o desenho mais legal. E, se você gostou dessas dicas. E querem mais. Deixe aí nos comentários. Valeu. Tamo junto. E fique com o restante do vídeo. E... 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 ... E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.